Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Gessé Lopes para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de abril de 2021. Presidência e deputado Nilson Berlanda, às 9 horas do dia 22 do mês de abril do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e em consonância com o primeiro do artigo 106 do Regimento Interno. O senhor presidente deu as atas das sessões anteriores por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra, senhor deputado Kennedy Nunes. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos. Fizeram uso da palavra, senhores deputados, Sargento Lima, bloco PSL-PL, e Moacir Sopelsa, bloco MDB Novo. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 0269 a 0286 de 2021, as moções números 0269 a 0271 de 2021 e os requerimentos 0603 e 0605 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 0585 e 0602 e 0604 de 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 0842 e 0869 e 0872 de 2021. As indicações 0870 e 0871 de 2021 foram retiradas a pedido da autora. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental. O segundo secretário lavrou a presente ata. Obrigado, deputado. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos, mas antes ouço pela ordem do deputado Sargento Lima. Só comunicar a casa aqui a presença do vice-prefeito da cidade de Nova Erechim, o Eloy Correia Borges, ali. Seja muito bem-vindo, senhor vice-prefeito. Seja bem-vindo a este parlamento. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Sr. Presidente, a deputada Luciane entrou em contato comigo. Você poderia ouvir a possibilidade de inverter a ordem? Ela seria a primeira oradora e eu o segundo. Boa excelência, já está com a palavra. Sr. Presidente, Paulo de Nadal, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os deputados, aqueles que nos acompanham pela TVA, nos ouvem pela Rádio Digital Alesc e pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Gostaria de contar, antes de iniciar a minha fala, uma pequena história para introduzir. Estava conversando com um amigo meu essa semana, eu falei, o que está acontecendo? Está um pouco nervoso. Ele falou, não, é que a minha namorada acabou engravidando, engravidou sem querer. Naquele exato momento, a minha cabeça parou de funcionar, o meu ouvido parou de funcionar e eu comecei a prestar atenção naquilo que ele falava, de como que alguém engravida sem querer. Eu fiquei pensando em um monte de possibilidades, eu fiquei pensando em alguém tomando sol, uma moça tomando sol em uma praia de nudismo, um cara praticando parapente lá, o equipamento enroscou na bermuda do cara, ele foi girando, caiu em cima. Eu fiquei pensando, como é que alguém engravida sem querer? Mas esse é o tipo de história que a gente pensa assim, que precisa de três figuras nesse tipo de história. Alguém com uma imaginação muito fértil para inventar a história, precisa de alguém extremamente mentiroso para poder justificar essa história, alguém desprovido de caráter e de vergonha na cara para justificar uma história dessa, e, por final, precisa de um otário, de um bobo, para poder acreditar numa história nesse sentido assim, como de que alguém engravida sem querer. Digo isso porque daqui uns dias nessa casa a gente vai ter que justificar como que alguém compra 200 respiradores, não é 2 e nem 20, sem querer, como que alguém faz uma compra de 33 milhões sem querer. Eu fiquei pensando também se o cara estava ali num dispositivo de iFood, tinha uma reunião do COIS ali, e alguém falou, compra lanche para a gente aí, a reunião foi até tarde. Aí o cara, não, você não apertou na pizza, você apertou no respirador, foi sem querer e tal, o cara apertou ali. Eu estou tentando, como é que vão criar essa narrativa aqui dentro de explicar como que se faz uma compra no momento daquela, daquele que nós passávamos, não tinha nem esperança de um remédio ou de uma vacina, a única tábua de salvação seria o respirador, precisava, todo mundo atrás daquilo, a única compra que precisava ser feita e foi sem querer, deputado G.C. Lopes. Quero ver como é que vão, eu estou na expectativa, esperando esse dia chegar, para ver como é que vão justificar um sem querer. Como que você faz algo desse tamanho sem querer? 200 milhões sem querer. Bom, para o nosso azar, aquilo que acontece em Santa Catarina é o mesmo que acontece em todo o território nacional, para o nosso azar. E essa semana eu tive a oportunidade de estar assistindo, eu gosto muito de assistir os jornais locais e ler também os jornais que eu tenho a possibilidade, e vi um editorial de uma TV aqui de Santa Catarina e eu achei muito importante. não consta o autor dela, mas eu falei assim, hoje na minha fala de hoje eu quero ter a oportunidade de ler esse texto, para mostrar o que é aquilo que acontece em Santa Catarina, acontece em proporções maiores, também em âmbito federal. Nessa terça-feira em Brasília, será instalada a CPI do Covid, que vai investigar a conduta do governo federal e as verbas destinadas a estados e municípios durante a pandemia. Mais uma vez, os brasileiros assistirão um espetáculo digno de indignação. A CPI tentará levar Bolsonaro para o Banco dos Réus pelo que fez e também pelo que não fez para combater o vírus. A CPI começa desmoralizada, desacreditada pela opinião pública, pelo alto grau de suspeição dos seus dirigentes. Os 11 senadores que fazem parte da comissão já costuraram um acordo para entregar a presidência da CPI ao relator Omar Azix, ex-governador do Amazonas, que foi alvo da Polícia Federal pelo desvio de 260 milhões na área de saúde e a sua mulher chegou a ser presa durante a operação. Até hoje, o presidente da CPI está com o passaporte retido e bens bloqueados. Renan Calheiros, recordista em denúncias e escândalos, está sendo indicado para o cargo de relator, talvez o mais importante da CPI, com poder para inquirir testemunhas, ouvir suspeitos, propor a quebra de sigilo, elaborar o relatório final e sugerir punições aos investigados. O senador Alagoano não tem um currículo muito respeitável, mas um prontuário policial. No STF, é responsabilizado por 17 inquéritos, além de ser réu em uma ação por corrupção da Lava Jato. A CPI nasce sem credibilidade, sem o apoio da sociedade. Afinal, qual a isenção de seus membros para inquirir o filho de Renan Calheiros, atual governador do estado de Alagoas, sobre o uso de verbas federais na pandemia, tendo seu pai, Renan Calheiros, como todo poderoso relator dessa comissão? Qual a independência de Jader Barbalho, arrolado no propinoduto da Odebrecht, para investigar ações do seu próprio filho, Hélder Barbalho, governador do Pará, a quem o Ministério Público pediu afastamento pelo crime de improbidade pela compra de equipamentos hospitalares durante a pandemia? Qual a moral desses senadores, abarroados de processo para conduzir uma investigação isenta sobre desvios de dinheiro público durante a pandemia? São cidadãos acima de qualquer suspeita, possuem reputação ilibada, na verdade, um a cada três responde por acusações criminais, e pelo menos 25 deles estão na mira da justiça. Esse Senado que está aí não representa o povo brasileiro. Inicialmente, a CPI tinha foco do governo Bolsonaro, mas governistas conseguiram pressionar e ampliar o escopo das investigações, incluindo governadores e prefeitos. Uma decisão correta, porque muitos deles, investidos de plenos poderes concedidos pelo STF, envolveram-se em licitações fraudulentas, compras superfaturadas e permitiram que os servidores desviassem recursos públicos. É preciso, sim, responsabilizar quem foi culpado pelo caos. Governantes destruíram a economia em nome do distanciamento social com lockdowns inconsequentes. Empresas quebraram, empregos desapareceram e a fome voltou a rondar os lares. Sem falar na politização do tratamento precoce, que poderia, já no início da pandemia, ter poupado milhares de vidas. Muitos senadores que integraram a comissão são candidatos e miram nas urnas em outubro do ano que vem, estando sobre a luz dos holofotes da imprensa, com o direito à transmissão ao vivo das sessões, a CPI tem tudo para se transformar num palanque eletrônico. Os eleitores devem ficar atentos para dar o recado nas urnas nas próximas eleições. É preciso lembrar que, quando o vírus matava milhares, destruía nossa economia, os senhores senadores, assim como os deputados federais, que fizeram para dividir com a população brasileira o alto custo da pandemia, mantiveram os seus privilégios, não cortaram os próprios salários, não enxugaram os seus gabinetes, não reduziram verbas de despesa da instituição. Agora, como julgadores, querem achar culpados para a crise. Este não é um bom momento para a CPI. Todas as ações políticas e governantes deveriam ser no sentido de conter crise sanitária, de unir esforços em torno da imunização da população, de propor medidas urgentes em benefício a setores econômicos mais atingidos de recuperar empregos e rendas. É o momento de priorizar a vacinação em massa, evitando mais mortes e canalizar recursos para equiparar hospitais para melhor atender a população hoje e no futuro. A prioridade dos senadores deveria ser ajudar o país a sair da crise, mas a CPI parece ter outro objetivo. Ao invés da CPI, os senadores deveriam fazer uma força-tarefa para desenterrar projetos das reformas administrativa e tributária tão importantes para o futuro do país e que estão emperradas no Congresso. A CPI não é absolutamente uma prioridade nesse momento. Como os senadores Aziz e Renan no comando, até se prove o contrário, a CPI é um grande circo armado, um deboche, pois mostra a falta de sintonia entre os políticos e a sociedade. Li esse texto, não tenho conhecimento, foi colocado de uma emissora de televisão aqui do estado de Santa Catarina, não conheço o autor, porém conseguiu sintetizar muito daquilo que eu penso, com a única exceção ali de que não é momento para a CPI. Todo momento é bom momento para a CPI, para investigar, para acusar. Simplesmente isso aí. Como eu disse, para o nosso azar, Santa Catarina não diverge dos outros estados da federação no que diz respeito ao mau uso do dinheiro público durante esse período de calamidade, que seifou vida, sim, cancelou o CNPJs, criou milhares de desempregados em todo o território nacional e nos afasta de uma possibilidade mais tranquila, cada vez mais, não pelos efeitos nocivos do vírus, mas pelos efeitos nocivos da política que existe em torno do vírus. Em breves comunicações, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos que acompanham esta sessão. Quero falar de um processo bem significativo para o Estado, que envolve a agricultura familiar e que nós acabamos de ter, agora, nesse momento, uma confirmação positiva por parte do governo do Estado de Santa Catarina, em especial da Secretaria de Desenvolvimento Social, deputado Ismael, coordenado pelo secretário Claudinei Marques e também Secretaria da Fazenda. Bem, nós estamos tratando desse tema já há alguns dias e, na última segunda-feira da semana que passou, eu fui convidada a participar de uma reunião do Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Santa Catarina, que nos trouxe a informação junto com representações da agricultura familiar, de que, dentro do programa de aquisição de alimentos, que é um programa muito bom, criado ainda pelo presidente Lula, e que foi um programa que permitiu que os agricultores familiares deste país pudessem colocar a sua produção para a alimentação escolar, para os programas sociais, e, com isso, agregar renda aos agricultores e, na outra ponta, a valorização dessa produção. Pois bem, Santa Catarina teria uma carta de crédito de 4,5 milhões agora, que vence no próximo mês de julho. E o que estava acontecendo e por que, então, esta reunião? Estava acontecendo que Santa Catarina exigiu a nota eletrônica aos agricultores familiares. O deputado Mauro de Nadal sabe por que eu mencionei a vossa excelência e é uma preocupação dos agricultores do nosso oeste de Santa Catarina, mas do Estado como um todo. E, ao exigir a nota eletrônica de produtor rural, aqueles agricultores, como diz no linguajar popular, deputado Mauro, que fica lá nas bibocas, lá no final do canto do canto do interior, aquele das grotas, aquele agricultor que muitas vezes não chega à internet ou não tem o computador ou não tem a informação adequada para preenchimento de uma nota eletrônica, esse agricultor que tem lá uma produção de 100 quilos de batata doce, 50 quilos de mandioca, está lá com a produção estocando, parada, estragando, inclusive, na outra ponta, nós temos em Santa Catarina, segundo o último dado do Núcleo de Estudos Econômicos da UFSC, nós temos, no mínimo, 196 mil pessoas passando fome. Então, por um lado, a produção de alimentos, por outro lado, gente passando fome e, no meio disso, o Estado exigindo nota eletrônica. É uma coisa impensável para os tempos, sobretudo, de pandemia. nós fizemos o levantamento, Rio Grande do Sul e Paraná não exigem nota eletrônica, Santa Catarina exige nota eletrônica para qualquer tipo de produção, de produtor, de qualquer tamanho de propriedade. Os demais Estados exigem somente para os produtores maiores. Bom, diante desse cenário, dos 4 milhões e meio, nós só conseguimos utilizar até agora 800 mil e Santa Catarina estava correndo o risco de devolver para o governo federal 3,7 milhões ou não utilizar esse crédito do programa de aquisição de alimentos. Fiz uma conversa, então, com o Conselho de Segurança Alimentar, com as lideranças da agricultura familiar, na última segunda-feira. Imediatamente fiz contato com a governadora, ela respondeu ao meu chamado, e ficamos na semana inteira que passou aguardando uma posição do governo do Estado. Na última sexta-feira, eu recebi contato da agenda da governadora, marcando para hoje, às duas horas da tarde, uma audiência com a fazenda e a governadora e os representantes do Conselho de Segurança Alimentar. Eu cancelei toda a minha agenda em Chapecó e ontem, deputado Ismael, fazendo o translado, porque não tem mais voo direto, fui até São Paulo para vir a Florianópolis e estar aqui na reunião às duas horas da tarde. No meio do caminho, a governadora cancela a audiência, porque ela estava com uma audiência em Brasília. Mas, apesar de eu ficar muito indignada na hora, porque a gente se organiza e não é a nossa vida que está em jogo, mas é a vida de tantos agricultores, centenas deles em nosso Estado. Mas, felizmente, o secretário de Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, assumiu essa pauta junto com a fazenda e ontem à noite eu recebi uma ligação e que agora se confirmou oficialmente de que o Estado encontrou uma saída para resolver esse problema. Então, deputado Mauro, a saída é que esses agricultores do PAA serão incluídos no tratamento tributário diferenciado. Então, está resolvido. Veja que, às vezes, os governos, Ismael, encontram tanta dificuldade para entender a realidade sofrida das pessoas e tem dinheiro parado, estamos numa pandemia e precisamos evitar, inclusive, essa movimentação desnecessária. Então, o entendimento que nós temos é de que foi um processo difícil, que bom que contou com uma persistência enorme dessas organizações, entidades que abraçaram esta causa e agora, tarde, antes de eu vir ao plenário, até agradeço o deputado Sargento Lima, que trocou a minha vez da fala, porque eu estava numa reunião onde o secretário anunciou oficialmente esse crédito do PAA. Então, isso ajuda os agricultores, eu agradeço pela troca da fala. E eu quero dizer, deputados e deputadas e todos que nos acompanham, o mais engraçado disso tudo, que às vezes eu fico pensando como o Estado consegue encontrar tanta burocracia para nada. esse recurso não é tributável, esses agricultores têm que tirar nota eletrônica, mas eles nem pagam o ICMS porque o programa é isento. Então, veja bem, nem tem aqui sonegação fiscal, é zero de tributos. Então, por que a fazenda não consegue resolver isso? Ah, mas, deputada, todos os Estados estão organizando setores econômicos, todas as cadeias econômicas para nota eletrônica e para um controle maior. Tudo bem, mas nós estamos numa pandemia, nós ainda estamos numa pandemia e, neste momento, é fundamental, nós aqui na casa, quantas leis já aprovamos para flexibilizar exigências, para garantir que pagamentos sejam feitos depois. Então, veja a arbitrariedade, um decreto que é de 2016, o decreto 779, que exige nota eletrônica, é de 2016. Em nenhum ano foi exigido nota eletrônica. Este ano de pandemia, agora em março, se exige nota eletrônica. Então, eu quero trazer esse histórico aqui e dizer que eu aprendi uma coisa na política que nem sempre matematicamente correto, nem sempre um mais um é dois. Ou seja, para uma situação que estava já pré-determinada, deputado Ismael, legislação cumpre-se, nós conseguimos reverter. Então, na política, às vezes, um mais um não é dois, porque a gente consegue mudar o resultado do que era esperado. Então, a partir de agora, a gente tem um cenário muito positivo, que é, e eu espero que haja tempo ainda para que os agricultores consigam entregar os produtos e acessar os 4,5 milhões que Santa Catarina tem direito de utilizar. Inclusive, queremos que esse recurso volte a ser o que era em governos anteriores, muito maior, que chegue nos programas sociais, e que, com isso, a gente fortalece a educação com alimentos que têm nome, sobrenome, endereço de quem produz, não vende, não sei aonde, quem fez e com o que fez, a gente sabe de onde vem o produto do agricultor familiar, mas também que a gente tem uma renda maior aos agricultores e o Estado, como não tributa, não perde nada. Ao contrário, ajuda, inclusive, a estimular esses setores. Então, uma grande conquista que eu quero aqui compartilhar com meus colegas deputados, deputadas e com todos que estão nos assistindo pela TVA. Muito obrigada. Ainda em breve, as comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Eu acho que a Assembleia Legislativa é a casa do povo e tudo tem que ser deliberado de forma democrática aqui no plenário, sobretudo aqui no plenário. E eu tenho acompanhado como é difícil, deputado Lima, os meus projetos virem para a votação em plenário. Eu não sei se é só por divergência política, se é divergência pessoal ou falta de vontade, mas a verdade é que eu acho que um projeto meu veio para o plenário até hoje. E eu digo isso porque eu estou muito indignado que foi feito pedido de diligência de um requerimento de audiência pública. Uma diligência de um requerimento de audiência pública. Está certo que eu, quando a governadora interina assumiu, me coloquei à disposição para contribuir, disse que estava junto, que eu estaria junto, mas temos que estar juntos de fato, não é ela lá fazendo para eu ficar aqui passando pano, isso não vai acontecer nunca nem com eles nem com ninguém. É de fato estarmos juntos em certas bandeiras. Eu acreditei que uma das primeiras coisas que ela fosse fazer seria instituir o tratamento precoce de Santa Catarina, uma vez que na outra oportunidade que ela esteve interina, ela disse que ela botou que os médicos poderiam, os médicos estaduais, de hospitais estaduais, que eles poderiam ministrar a hidroxicloroquina antes mesmo de qualquer teste ser positivo apenas através de alguns sintomas já constatados. Então, fazendo tratamento precoce. Então, eu achei que ela vinha com essa pauta. Infelizmente, nada fez ainda nesse sentido. e eu fiz aqui a movimentação de fazer um pedido, um requerimento para casa, na Comissão de Saúde, para uma audiência pública, para que eu possa trazer aqui médicos como o do Rancho Queimado, como o de Chapecó e outros tantos que têm dado certo e que defendem, médicos infectologistas que defendem o tratamento, para a gente fazer um debate, enfim, para vir quem é contra também. Mas o deputado, o deputado caro preso, conseguiu pedir diligência de um requerimento de audiência pública. Aí mandou lá para cinco instituições e um deles, a UFSC. É a mesma coisa que perguntar para o Fachin se o Lula é inocente. É óbvio que vai vir negativo. E está vindo negativo, aí o quê? Vai votar contra uma audiência pública? Sendo que essas instituições, as pessoas que vão responder à diligência, poderiam estar aqui e participar da audiência pública. E dá o seu parecer. É lamentável. E aí, meus projetos, não há nenhum requerimento de audiência pública, deputado Lima. E aí, outro dia, teve aqui a deputada Paulinha, encheu a boca para falar que esse rapaz não trabalha, esse rapaz não faz nada, mas ela está com três projetos meus sentados em cima e não larga. E, às vezes, não é importante só para o Gessé, que está aqui trabalhando querendo mostrar serviço também em prol daquilo que eu acredito e das pessoas que votaram em mim. Mas lá atrás, lá fora, tem gente interessada nesses projetos, não é do Gessé. Como, por exemplo, o PL 0209.5, Escolas Profissionalizantes como Serviços Essenciais. Isso foi protocolado em agosto de 2020. Vai passar a pandemia e isso aqui não saiu do gabinete dela. Linguagem binária nas instituições do Estado, meu projeto de 0356.4, que proíbe isso em instituições do Estado, extremamente importante. Muitas, se perguntar para 90% dos catarinenses são contra essa aberração que está expandindo, inclusive já sendo utilizada em escolas por professores arrombados, usando esse tipo de linguagem emburrecendo os alunos, nós temos que paralisar, parar. E nós precisamos aprovar um projeto desse que praticamente criminalize isso aqui em Santa Catarina. E o meu homem apeque do despejo, que determina que o governador afastado tem que sair da casa oficial. É garçonete, é mordomo, é massagista, é tudo. É tudo que é tipo de privilégio, nem trabalhando para o Estado estar nesse momento. Então, minha PEC do despejo, ele teria que sair da casa oficial enquanto está afastado. Então, são projetos importantes para depois vir aqui dizer que o deputado não trabalha, não está trabalhando, não está trabalhando porque está me atrapalhando. Então, eu fico indignado porque eu não estou pedindo para votar favorável ao projeto, mas que bote para frente, deixe que a casa decida, deixe eu ter a oportunidade de defender o projeto aqui, aqui no plenário e os meus projetos não vêm. O que estão esperando? Que eu vá bater lá na porta e oferecer o quê para os meus projetos andar? Eu fico indignado, presidente, fico indignado. Obrigado. Uma parte, deputado Lima. Presidente, gostaria de pedir a vossa excelência, presidente Mauro de Nadal, se existe a possibilidade de a gente fazer um encaminhamento em nome do bloco PL, PSL, para que fossem encaminhados ali aos respectivos gabinetes dos deputados, para que possam cumprir o prazo regimental a partir do momento que ele pega e encarga esses projetos que estão em mesa ali. Isso está atrapalhando a vida profissional dos deputados aqui dentro. Eu já tive essa oportunidade de viver isso, de alguém pegar um projeto seu, da sua autoria, e sumir com esse projeto dentro do gabinete dele, esperando que o tempo passe. Então, gostaria de pedir à presidência que encaminhasse o ofício a cada um dos gabinetes dessa casa aqui, para que cumprisse o prazo regimental. E também perguntar se o senhor pode consultar a assessoria da casa, se existe diligenciamento para um pedido de audiência pública. Eu não sei se isso é inédito, sabe? Um pedido de ter que diligenciar para fazer uma audiência pública. Então, eu gostaria de saber esses pedidos. E se não existe embasamento dentro do regimento da casa, que fosse suspenso esse pedido de diligenciamento da matéria do deputado Gessé. Como eu disse, tem pessoas aqui que acreditaram no projeto dele, estão esperando a resposta pelo trabalho dele, pelo meu, passo pela mesma situação, projetos que são controversos para muitos, mas para nós é muito claro o próprio projeto da utilização da linguagem binária. isso aí fez a gente reprovar agora no Enem. Teve gente lá que foi colocar todes na prova, levou pau, reprovou. Então, isso prejudicou pessoas. E nós estamos aí impedidos de fazer o nosso trabalho, de realizar o nosso trabalho, justamente por essas ferramentas legislativas, de segurar, ficar no cartório do deputado ali um mês, dois meses, três meses, no caso dele, quase oito meses um projeto parado ali e não ser votado. Isso aí causa transtorno administrativo e causa gastos para o Estado. Afinal de contas, o deputado é pago para poder fazer esse serviço. Gostaria de pedir essa gentileza à Vossa Excelência. Eu vou receber o primeiro pedido de Vossa Excelência, não como uma questão de ordem, mas sim como um requerimento, só que, ao invés de nós fazermos um encaminhamento aos deputados, eu farei aos presidentes das comissões. e, nesse momento, já respondendo o seu segundo encaminhamento, a competência para gerir, regrar e fazer o fluxo das matérias nas comissões é do presidente da comissão, regimentalmente. Então, com o expediente ao presidente, eu acredito que eu atendo os dois requerimentos de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Felipe Estevão. Obrigado. 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 Com a palavra o deputado Volney Weber. Esta presidência suspende a presente sessão até as 15 horas para que possamos retornar com o horário destinado aos partidos políticos. Obrigado. 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 Obrigado.